Olá, eu sou o pai Francisco Borges e hoje quero te ensinar a simpatia dos dois cigarros unidos acesos a pombogira Dona Sete Saias Peça a Dona Sete Saias que traga a pessoa amada Pegue dois cigarros com filtros vermelhos de preferência Escreva em cada um deles Um você escreva seu nome, no outro você escreva o nome da pessoa amada Pegue dois palitos de dente e uma da forma que está aqui Acenda cada um deles E faça os seus pedidos sete vezes em cada um deles A pessoa amada de volta, apaixonada por você Deixe esses cigarros queimarem assim, em pézinho Pode ser no chão da sua casa, no quintal Pode ser fazer dentro ou fora de casa Em qualquer dia da semana ou horário O importante é você pedir a pombogira Sete Saias que você quer Que a pessoa venha doce Da mesma forma que esse cigarro está queimando Queim a mente da pessoa até ele te procurar Até ela te procurar Essa simpatia pode ser feita por dois homens Por duas mulheres Qualquer tipo de casal, tá? Se você fizer uma vez e depois quer repetir outras vezes Espere um dia e pode repetir no outro Sempre com o intervalo de um dia Uma vez para a outra da simpatia Quanto mais fumaça sim, é porque o pedido está sendo mais forte Eu sou o Pai Francisco Borges O meu canal é o Pai Francisco Borges Oficial Aqui no Youtube Meu Instagram é Pai Francisco Borges Eu jogo búzios e cartas Sei que posso te ajudar Faz essa simpatia e pede para a pombogira Sete Saias Trazer Depois que a pombogira trouxer Você vai pegar Uma bebida doce Que pode ser um martini Ou uma champanhe rosé Ou um contini Vai levar até uma encruzilhada Vai servir numa taça Vai deixar a garrafa do lado Não precisa ter a imagem E vai agradecer a pombogira Por ter trazido a pessoa Doce, carinhosa, carinhosa Perto de você Se a pessoa te bloqueou Desbloqueará Se a pessoa hoje te trata com indiferença Não mais vai te tratar Se você quiser uma consulta comigo Eu faço consultas com búzios e cartas O meu WhatsApp é 119-5920-4215 Telefone do meu consultório 0-11-3255-2005 Laroye, pombogira, pombogira e mojubá Uno dos casais que sofrem E que precisam de ajuda De auxílio Laroye E que precisam de ajuda O meu WhatsApp é aqui E que precisam de ajuda E que precisam de ajuda E para te dizer Eu vou deixar o seu site